A CRTV acompanha nessa noite mais uma formatura do Colégio Maki Tatuí. Os alunos estarão dentro de mais alguns instantes aqui no Teatro Procópio Ferreira para receber o seu certificado. Você acompanha agora essa matéria aqui na CRTV. Em mais um ano, a CRTV acompanhou a formatura do Colégio Maki Tatuí. Um momento muito especial para pais, alunos e professores. A primeira turma a se formar em 2017 foi o Jardim 2 e o quinto ano. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. A gente ensina eles a conviver com os outros, a viver fora de lá também, a ter convivência com os colegas. Porque muitas crianças quando entram no colégio, eles acabam se afastando um pouco, não se adaptando com as crianças. Mas aos poucos os professores vão levando essa adaptação. E graças a Deus, os nossos alunos sempre foram muito bem acolhidos. E os pais também. Os pais são os nossos parceiros mesmo de tudo. Foi feito um trabalho com eles. Uma das músicas vai ser um trabalho corporal, que eles fazem um ritmo no corpo. E as outras músicas eles vão estar tocando com a flauta. Um trabalho que é feito na escola. Campeão, vencedor. Deus traz as mãos, faz-te ao forno. Campeão, vencedor. Nessa fé que te faz embatirão, te mostra o teu valor. É com muita alegria que nós encerramos mais uma fase, mais um ano letivo. É um ano que foi muito abençoado aqui no colégio. Um ano em que os pais confiaram muito no nosso trabalho, na nossa dedicação. E nós somos imensamente gratos a eles por ter confiado seus filhos a nós durante esse período. Hoje é uma noite de festa, em que todos estão aqui lotando nosso conservatório, para poder comemorar o Natal, comemorar esse encerramento e também a formatura. Tanto da educação infantil, quanto do ensino fundamental. E eles seguem com a gente, né? Mas para eles é um marco. Eu falo para eles que é importante na vida da gente ter esses marcos. E esse é mais um. Eles se dedicaram bastante, principalmente nesse último trimestre, que eles trabalharam ativamente, não só nos ensaios, mas também com os estudos. Eles estudaram bastante para as provas, melhoraram muito as médias. E na parte de ensaios, eles se dedicaram bastante. Fizeram o melhor que eles puderam, para agradar não só os pais, mas também o coração de Deus. E essa vai ser uma noite muito especial. Então, tem muita surpresa preparada para essa noite? Muita surpresa preparada, para reflexão, para pensamento, para resgate do que é o verdadeiro sentido do Natal. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a Deus por mais essa etapa vencida, porque nós sabemos que tudo vem dele. Agradecer a essa equipe maravilhosa, os professores, os coordenadores, todos aqueles que estão por trás desse trabalho, que sem eles isso não teria nenhum resultado. Agradecer aos pais pela confiança na nossa escola e ao apoio constante que eles têm nos dado. E a essas crianças maravilhosas que são os astros dessa noite. E parabenizá-los por mais essa conquista, mais um degrau da vidinha deles que eles estão subindo para uma nova etapa. E na noite do dia 20 de dezembro, foi a vez da turma do terceiro ano do ensino médio e do nono ano do ensino fundamental. Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia que escolhia ser vilão Com eles desde o quarto ano É muita emoção mesmo Eu desejo a eles toda a felicidade do mundo e que futuramente eles tenham um futuro brilhante O nosso objetivo, como nós já pronunciamos ontem, não é apenas formar os alunos na parte pedagógica, mas também torná-los cidadãos de bem, através do convívio conosco, através das aulas de ética que nós também ministramos durante os anos, não é? E essa convivência gostosa que eles têm conosco também, aquele ambiente profissional, porém amigável e tranquilo que nós temos lá. Música E eu estou no colégio Mackenzie há sete anos Trabalho com língua portuguesa e literatura brasileira e portuguesa É com muito carinho que eu sou hoje a paranímpa desse pessoal que pra mim é tão especial Cada aluno é um filho O coração da mãe fica apertadinho também, porque a gente vive a mesma emoção dos filhos E assim, o sucesso deles é nosso sucesso E esses dias a Júlia estava meio nervosa, porque é vestibular E ao mesmo tempo, esse desligamento dos amigos, assim Então a gente chora junto, sofre junto, fica feliz junto E assim, agradecer a escola, realmente a gente acreditou no trabalho do colégio Mack E estamos aí, estamos felizes, né? Eu tive a primeira filha que se formou, agora a segunda filha Aí agora acabou esse ciclo, começa um novo ciclo, nova etapa E só agradecimento É muito legal vê-los crescendo e passando por novas etapas Ai, trabalhar foi incrível Nossa, eu aprendi demais, amadureci demais, com certeza Eu vou levar todas as experiências pro resto da vida Conviver com criança é incrível E aprender cada dia mais com o amor que eles têm O amor puro, né? Porque uma criança é completamente sincera Então, nossa, foi incrível essa oportunidade que eu tive de trabalhar esses três anos Como monitora do colégio Ela teve uma oportunidade de ser, de poder trabalhar junto com a diretoria, né? A gente tá assim, nós pais, estamos assim muito felizes Estamos assim, radiantes, né? Porque é um feito, assim, é algo único, né? Na nossa vida, né? Então, a gente tá muito feliz É algo que não dá nem pra expressar a tamanha felicidade, né? Ela tá, creio que com esse ensino que ela teve, tá bem encaminhada, né? O MAC é um colégio excelente Um colégio que preza bastante princípios, né? E com isso a gente tá, estamos assim, é certo de que ela tá bem encaminhada É bem menos de um coração partido